Saudações rubro-negras pra você flamenguista aqui no YouTube Hoje eu estou aqui pra falar da nova camisa do Flamengo Já foi lançada, só que não é oficial ainda, mas já vazaram as fotos oficiais A gente tá passando aqui na tela agora Vou dar detalhes sobre ela Essa é a camisa reserva do Flamengo para 2016 Ela tem faixas rubro-negras no ombro Ela lembra também a camisa que o Flamengo foi campeão mundial em 1981 em Tóquio Então aí você já sente o cheirinho, né? A gente já tá com cheirinho de épida e tem cheirinho de mundial agora Depois de algumas imagens oficiais vazadas horas antes A Adidas apresentou na nova camisa reserva do Flamengo para 2016 Entre as imagens oficiais, uma delas tem o atacante peruano, Paolo Guerreiro Com uma estrela de divulgação A camisa titular do Flamengo já foi lançada em maio A nova camisa 2 do Flamengo para 2016 é branca, majoritariamente E traz as listas rubro-negras na região do ombro As três faixas da Adidas estão na lateral do manto O patrocinador principal, Caixa, vem com as cores originais do seu logo Em azul e laranja A camisa comemora o mundial de clubes conquistado pelo Flamengo em 1981 Quando o time de Zico e Silva venceu o Liverpool por 3x0 na final O design desse uniforme 2 é inspirado na camisa com a qual foi campeão mundial em Tóquio Aí vocês já sabem né, tem aqui a camisa com o Paulo Guerreiro, com o Juan, com o Macuete Então tem aqui o Ilharan, o Ederson e o Juan Então essas camisas aqui são a nova camisa do Flamengo É só pra dizer aqui pra vocês que saiu É meio que oficial porque essas fotos são oficiais Não tem como eles negarem, é impossível seguir sem montagem Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like aí se você gostou da notícia É muito linda essa camisa do Flamengo Acho que vai vender muito Vai lucrar aí muito pro Flamengo essa camisa Muito linda, linda, linda mesmo Acho que eu vou comprar Estou querendo muito comprar, mas eu não comprei nem a da Olimpíada ainda Então essas camisas aqui, a Adidas está lançando são muito bonitas A Adidas, a impressão no internal de Adidas, ela faz camisas muito lindas Então, isso aqui é muito linda Se você quiser comprar, vai estar à disposição aí na loja da Adidas ou do Flamengo Então, não foi lançada oficialmente ainda, mas é meio que oficial já Vai ter certeza que essa aí é a nova camisa do Flamengo Tá muito legal e é isso aí, valeu, deixa o like E saudações, rombro-negras, até o próximo vídeo, valeu E aí